Música Agora, na Jovem Pan Uma hora de música Uma hora Sem comerciais Comercial free Uma Traz a outra Jovem Pan Belíssimo Jovem Pan Zang Zang De la noche Ziel O ritmo, o ritmo da noite O ritmo, o ritmo da noite O ritmo, o ritmo da noite 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 Ritmo de la noche Ritmo Ritmo de la noche Venga, cantar Eu não me quero falar Venga, cantar Venga, bailar Ritmo Ritmo de la noche Ritmo de la noche Ritmo 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 de la noche Ritmo 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 de la noche Ritmo 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 de la noche Tira a ligação Vem com comigo Vem com você Vem com você Quanto tempo é de noite Vem com você 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 O som do verão é aqui. 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 O que é aqui. O que é aqui. O som do verão é aqui. O que 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 é aqui. Uma hora sem comerciais. Uma atrás da outra. Jovem Pan. Pediu pelo Insta. O que é aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Jovem Pan E aí 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 Eu não tenho mais o que fazer, não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim, em mim não Ainda vejo o luar Refletido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu beijei Por ficar Só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim, em mim não Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entregar a sua luz E eu ainda gosto dela E eu ainda gosto dela Mas ela já não pensa mais em mim, em mim não A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim, em mim não Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entregar a sua luz Ainda gosto dela Uma hora de música Uma hora Uma atrás da outra Jovem Pan Aumente o volume E ouça agora Mais um clássico da Pan O que é amor? Aos anos Aos anos Aos anos I don't know You're not there I give you my love But you don't care So what is right And what is wrong Give me a sign What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more No more What is love Baby don't hurt me Don't hurt me No more Oh 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 O que é amor? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Don't hurt me Don't hurt me I want no other, no other, no other This is our life, our time We are together, let's meet you forever What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Uma hora de som direto Oh my God Uma atrás da outra Jovem Pan Jovem Pan T nyt Saturday night dance, they like the way you move Pretty baby It's party time and not one minute we can lose Be my baby Da ba da dum, dee 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 da dee da 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 Be my baby Da ba da dum, dee 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 da dee da 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 Pretty baby Saturday night, I feel the air is getting hot Thank you baby I'll make you mine, you know I'll take you to the top I'll drive you crazy Saturday night dance, they like the way you move Pretty baby It's party time and not one minute we can lose Be my baby 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 So good Show me your life Show me your life Show me your life A little bit 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 All alone You should've thought about that before you broke my heart Now you're seeing me look not missing you at all But you should've Think it'll put you down, that must be hard Should've thought about that before you broke my heart My heart, my heart Oh, did you think I need the answer? Oh, did you think I'll stay home? You should've thought about that before you broke my heart My heart will never look good You should've thought about that This body dripping like diamonds I set him up like a sculler And I always gotta step and step They say my mind is an island I do it all without trying That goddess no one can compare When I was a die I looked into the wrong mind Now I realize I was here all alone You should've thought about that before you broke my heart Now you're seeing me look not missing you at all But you're seeing me look not missing you at all But you're seeing me look not missing you at all That must be hard You should've thought about that before you broke my heart My heart, my heart Oh, did you think I need the answer? Oh, did you think I'll stay home? You should've thought about that before you broke my heart But I won't ever look good You should've thought about that I'm not crying I'm not sad that you're gone I'm not trying I can't get what I want I can't get what I want No, now I am So far Now you're seeing me look not missing you at all But you're seeing me look not missing you at all But you wish you could Take it all back and down That must be hard Oh, you should've thought about that before you broke my heart My heart, my heart Oh, oh, did you think I need the answer? Oh, did you think I'll stay home? You should've thought about that before you broke my heart My heart, my heart, my heart You should've thought about that Hora, sem comerciais Uma atrás da outra Jovem Pan Jovem Pan